Fala pessoal, beleza? Sou maior coach aqui, vou trazer duas notícias aqui hoje, uma delas é rumor mas por que eu tô citando rumor aqui galera? Porque veio de um lugar onde não costuma errar e eu vou citar a lei aqui pra vocês verem que se esse rumor se concretizar vocês pelo menos conhecerão a lei e saberão combater essa ilegalidade que é a questão das taxas subir taxas pra CAC, tem lei dizendo como que são as taxas, eu vou mostrar isso aqui pra vocês principalmente se você for don de clube ou despachante né é bom que você tenha isso em mãos, se você tiver tirando o CR ou for fazer guia, meus amigos, vamos lá mas antes deixa eu só iniciar aqui mostrando uma fala que aconteceu essa semana de um deputado do PL né o Alberto Fraga, eu não conheço ele pessoal, não significa que eu vou colocar a fala dele aqui que eu conheço essa pessoa que eu gosto, não conheço sinceramente, digo pessoalmente né mas eu vou deixar uma fala dele aqui que é muito importante, porque ele expõe as pessoas que estão atrasando ali o decreto e estão quebrando acordos entre os políticos em relação aos decretos e pessoal, essas pessoas são de ONGs, uma é do Igarapé, que inclusive tem até diversas matérias aí na imprensa que fala que a pessoa se defender com arma na mão é ruim o que que é bom então né, flores? você canta uma música, enfim e outra pessoa também é de outra ONG, acho que é prerrogativas mas enfim, eu vou deixar o próprio deputado falar aí pra vocês depois a gente comenta mais um pouquinho e eu cito esse negócio das taxas lembrando que não é algo garantido viu pessoal, são rumores de lá de dentro mas veremos né, se vai vir mesmo, estão dizendo que semana que vem vem esse texto aí não só dos CACs, mas também das forças que estão faltando a portaria né, das forças mas enfim, já peço a todos que deixem o joinha, compartilhem com os amigos não esquece de entrar também no grupo do Telegram, do canal, muita coisa bacana lá e dá uma olhadinha no que foi dito essa semana eu já fui lá, vossa excelência já foi, o Alden já foi, Belis que esteve lá recentemente e os ministros tratam a gente tranquilo, como se não, está tudo resolvido a gente sai de lá com compromisso firmado e pasmem vossas excelências quem está determinando isso são os assessores eu já fiquei, estou careca de tanto falar aqui que é a tal da Michele Barros, é quem está mandando e agora o outro assessor que foi mandado para cá o Marinaldo, também está mandando quer dizer, eu perguntei na última reunião que eu estive com o ministro Rui Costa fui muito bem recebido pelo ministro eu perguntei, quem é que manda? são os ministros ou os assessores? porque, diante de tantas conversas que nós já tivemos diante de tantos entendimentos e nós pedimos apenas quatro itens que não são tão, tão assim, graves que se o governo conceder disseram que esse decreto estava para sair está em cima da mesa aí quando você vai lá está embaixo da mesa ou na lata do lixo isso aí é algo que eu já comentei com vocês várias pessoas que participaram, né de todo esse processo aí da questão do PDL 206 vocês lembram, né, que esse PDL ele tinha 13 pontos e para ser aprovado na Câmara e foi aprovado com 403 votos de 257 necessários, né ele teve que desidratar e muito ele perdeu muita coisa ia voltar aos calibres ia derrubar um monte de absurdo e ilegalidade que está hoje vigente coisas no decreto que está atropelando a lei mas isso tudo vem sendo quebrado por assessores que eram de ONGs, né eram, entre aspas, né de ONGs estão à frente disso quebrando acordos entre deputados e senadores firmados ali com os ministros eles vão lá, combinam uma coisa, beleza vai ficar assim então os assessores vão lá e deixam o texto do jeito que eles quiserem quebrando os acordos e vai passando foi isso que aconteceu no último decreto veremos, né, se vai acontecer agora nesse próximo mas uma das coisas que me preocupou muito foi essa questão das taxas não é rumor de ah, fulano escuta não, é de gente lá de dentro mesmo é, diz que estão querendo colocar taxa de concessão de CR normalmente é cenzão, né sim, ó, uma notinha do peixe aí estão querendo jogar para 2 pila sim, 20 vezes a mais não só isso, mas também por exemplo, uma GT parece que estão querendo colocar na casa aí de duzentão uma GT que hoje é 20, né ou seja, 10 vezes a mais por que que isso vindo do decreto é ilegal? porque lá em 2003 sim, junto com aquela aberração que apelidam hoje de estatuto de desarmamento que não tem nada de desarmamento nesse texto nem nome, nem nada é um apelido que pegou, né a lei número 10.834 de 29 de dezembro de 2003 é, na calada da noite bem na véspera aí de natal, né vão lá e tocam esse negócio igual o estatuto de desarmamento também foi na mesma lei ficou fixado nessa lei, galera e se você abrir aí eu vou até deixar para vocês nos comentários para vocês lerem a concessão de CR para a pessoa física ela é cenzão tá na lei para você tirar uma GT para você ir para o clube é vintão você vai fazer o craft ali, o registro do seu equipamento é uma taxa de 50 mais uma de 88 e você vai pedir uma autorização ali para você ter seu equipamento é a taxa de 25 e estão querendo mudar isso via decreto sendo que já tem uma lei lá e pessoal lei você só se mexe com outra lei ah, mas descumpriram a lei que tinha que comprovar a efetiva necessidade para a posse sendo que está na lei que é para declarar a efetiva necessidade também descumpriram a lei quando estão tentando jogar a atividade ali do CAC a fiscalização dos CACs para PF sendo que na lei essa obrigação é do exército existem também diversas entidades igual por exemplo a CBTT e diversas pessoas aí que estão atrás do seu direito em relação a validade dos seus documentos por exemplo o meu CR mesmo ele vai vencer daqui uns 8 anos e agora de repente o exército mudou a data de validade dele para vencer junto com todo mundo até 2026 em julho de 2026 hoje em dia no Brasil pessoal a lei já virou uma piada o tanto que está sendo descumprida se esse ponto chegar a acontecer vão ter que judicializar tudo infelizmente e mais uma vez cobrar esses parlamentares nossos de fazer a lei ser cumprida e agora nos resta aguardar e principalmente cobrar os nossos parlamentares independente do que vier que com certeza esse texto e esse decreto virar ruim então a gente já vai cobrar de todo jeito esses parlamentares mas agora vocês já sabem que existe uma lei nessa relação caso esse ponto venha a acontecer enfim pessoal muito obrigado por ter assistido compartilha com seus amigos um excelente fim de semana todo e um abração até a próxima e aí